A gente sempre trabalhou dessa forma em todos os clubes que nós trabalhamos aí no futebol brasileiro. E um dia eu também fui um garoto, um dia eu tive 17 anos e o seu Henrique Andrade me colocou no time principal do Internacional. Então a gente sempre procura olhar a base, olhar o sub-20. Sempre tem algum jogador que possa interessar o profissional. E a gente tem uma definição da base, a base não é para ganhar. Claro que se ganhar é mais importante, a base é para formar jogadores. O importante é o trabalho de formação na base. Essa é a primeira responsabilidade da base, é a na formação, para que possa chegar no final do ano e colocar dois ou três jogadores do sub-20 no profissional do CSA.